Amém? Tá, já que eles não estão prontos ainda Você foi o maquinista, né? Então faça o favor Nós vamos louvar a Deus com o hino Estão prontos? Tá, então vamos chamar, mas pode vir aqui me ajudar você Ó, já trouxe três convidados Eu trouxe uma Que ela é bem vovó Mas vocês sabiam que a vovó Também canta pra Jesus? É E eu trouxe ela lá de trás de nós Pra mim louvar ao Senhor Eu trouxe o Zecão Hoje e a Belinha Vamos chamar eles pra cantar conosco A Priana vai ter mais um outro pessoal diferente Mas hoje vai vir eles Tá, vamos chamar eles então Opa, tem igual a Carolina fez Um, dois, três, primeiro a gente chama a vovó Marinha Pode ser? Um, dois, três e Vovó Marinha Belinha Um, dois, três e Velinha Vamos no Zecão Zecão Cadê ele? Zecão tá aí Tem outro Zecão aqui Entra, Belinha Entra, louvó Marinha Vocês estão aí ouvindo as crianças chamar vocês? Entram Pode entrar Vem que as crianças querem louvar ao Senhor Tudo junto Tudo junto Isso Zecão Ô Zecão Entra Zecão Olha só Olha que chique A vovó Marinha Vocês não acham que ela tá muito chique? Não A Belinha Vem compilhando o uniforme de vocês Olha quanta criança brinda que está neste lugar Isso Olha só quanta criança brindou Zecão Você tá observando tudo, né Zecão? Pai do Senhor Zecão Mas o Senhor que é cheia Você está feliz Você está aqui hoje? Estou feliz É o meu primeiro congresso, né Sério? É o primeiro teu congresso aqui entre o Senhor, Zecão? É Estou bem contente que está aqui Ah, você sabia? O pastor está dizendo que tem outro Zecão aqui Mas isso é limitação Eu sou original É, meu Eu falei que é só você original É, eu sou original Ô, Zecão E você depois vai contar a história pra ele Né E você vai contar a história pra ele E dizer como foi que Jesus transformou a tua vida É verdade Depois eu vou contar um pouquinho do meu testemunho aqui pros irmãos Com as crianças também Porque Jesus é bom demais, né É, Jesus é bom e maravilhoso Ele é aquele que transforma Que liberta Que salva E que chama ainda pra trabalhar a sua obra Amém, é verdade Vamos cantar então? Vamos lá Vamos cantar, criança Cadê o nosso magnício? Irmão, lá atrás eu trouxe um trem Hoje está lá Isso Eu vi que você hoje fez o papel de magnício Então, Zecão, você deixou ele entrar no trem? Pode sim Pode sim, ok Vamos cantar milímetros Já cantaram Mas é um trem Que passa pra não se levar pro céu E pra ir pro céu Não pode ir de qualquer maneira Não é verdade, Zecão? É verdade Tem que ir na manhã É certinho Amanhã nós vamos contar um pouco dessa história Não é verdade? Vamos falar um pouco de como é Chegar no céu Vamos cantar então? Pode soltar, irmão Zecão, vai regrair as crianças ali Vovó Maria Vai regrair as crianças Por favor do senhor Sheik Grabando não Zecão Eu vou orar Eu vou orar Eu vou orar Eu posso ir Me pqueçar Eu vou orar E eu estou oferecendo Eu não�uzia Se untuk lado朋友 Elas não são sleums E quer Eu vou kızar Eu não estou Eu dou uma tentativa Bede Cadê barco de amor Apidando na montanha Espalhando no seu avô Lá vem o trem Carregado de amor Apidando na montanha Espalhando no seu avô O avô seu marquinha está Para o avô subir Espalhando no seu avô Jesus E é pra lá que eu quero ouvir Espalhando no seu avô Espalhando no seu avô Pare logo pra eu subir Espalhando no seu avô Jesus E é pra lá que eu quero ouvir Lá vem o trem Carregado de amor Apidando na montanha Espalhando no seu avô Espalhando no seu avô Tudo lá vem o trem Carregado de amor Apidando na montanha Espalhando no seu avô Pai você Como é que eu quero ouvir A palavra que eu quero ouvir O avô seu marquinha está Ah, eu amo o meu suprir Esse clima no céu, meu Jesus É a prova que eu quero ouvir Lá vem o trem Carregado de amor Abidão e não estranha Espalhando seu amor O favor, seu magnífico Vale logo pra eu subir Esse clima no céu, meu Jesus É a prova que eu quero ouvir Seu magnífico Vale logo pra eu subir Esse clima no céu, meu Jesus É a prova que eu quero ouvir O amor, seu magnífico O maior do meu suprir Esse clima no céu, meu Jesus É a prova que eu quero ouvir Esse clima no céu, meu Jesus É a prova que eu quero ouvir Esse clima no céu, meu Jesus Obrigado, crianças Pode ser Deus abençoe Eu quero ouvir E eu vou ouvir O amor, seu magnífico E eu quero ouvir